Será que teremos dois inscritos sortudos seguidos? Então vamos depositar aqui na conta dele usando o cupom CHITADO, é claro que dá 40% de bônus no depósito. Sem doleta via PicPay! E ele ainda vai poder participar aqui, ó, do sorteio das 19 facas no valor de 24 mil reais, tá? Cada dólar depositado é um ticket, ou seja, eu depositei, é usando o cupom CHITADO, tá? 1% na classe. 1%! Olha lá! 5 dólares virou 100 na conta do inscrito, papito! Agora vamos tentar uma luvinha, velho. Vamos voltar, vamos voltar. 1%! 1% a gente não deu, não deu. 80% papito! Ainda peguei uma luva mais cara, tá? Ah, eu peguei a luva... Ih, e olha lá, não tem a luva, man. Vai ficar com duas facas. E ai de você se você reclamar, irmão. Vamos em busca de outra luva, né? Vamos em busca de outra luva. 1%! Agora, é a porra toda, irmão. E tá lá! Nossa, 5% tinha dado bom. Mas tá ótimo, velho. Tá ótimo, mano. Duas facas e uma luva pro inscrito, velho. Ó, guys, ele não tinha faca nenhuma, não tinha nenhuma skin de alto valor. Agora ele tem duas facas e uma luva. Mano, 100 dólares. Dá 489 reais. Eu acho que só a primeira faca já vale isso. A outra luva e a outra faca foram lucro puro. Mano, 1.532 reais, tá? Menos 489. 1.000 reais de puro lucro. Pro inscrito, foi 1.500 reais de lucro, né? Parabéns, man. Lembrando, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom CHITADO, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Música 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 dos cultos